O que não vai te ensinar, eu vou passar cerão na mão Assim, 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 assim Bolsinho, bolsinho, tua para pela viola Assim, 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 assim O que não vai te ensinar, eu vou passar cerão na mão Assim, 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 assim Bolsinho, bolsinho, tua para pela viola Assim, 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 assim Take my horse to the hometown road, I'm gonna ride till I can't no more Take my horse to the hometown road, I'm gonna ride till I can't no more Take my horse to the hometown road, I'm gonna ride till I can't no more Take my horse the beach on the road, I'm gonna ride till I can't no longer Take my horse to theерт in my 커�vez hang on my olvide Take my horse to the potato Tchau! 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 E aí E aí E aí E aí Yo, let's go Asso, Asso Braga MC Asso, Asso Let's go Asso, Asso Pensa Braga MC, you know Asso, Asso I never did I saw, I saw, I saw, I saw, I saw I saw, I saw, I saw, I saw, I saw, I saw люд uns outs avid on nom 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 Euço e doendo saber a mai Toro e vai nos e me soa E não sei o que eu Tchau, tchau, tchau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 24, 24, 25, 21, 22, 23, 25, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 24 efe. O que é isso? 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 Pode ficar calminha, pode ficar calminha Foi só um imprevisto, tô chegando agora e me ah Tchau, gente, eu quero continuar Pode ficar calminha, pode ficar calminha Foi só um imprevisto, tô chegando agora e me ah Uptown Funk you up 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 晚风吹着处理 月火马上已嫌疑 晚风吹着处理 月火马上已嫌疑 一波冲一线线 满上飞舞的铅笔 天上雨河在发过 笔下风来歌唱 晴晴在那房 哭了浪漫的神话 流水走过 这些四季的变化 幸福的满年 还有我们不孤单 一个人的夜太孤单 特别的日子特别想念 偶尔透过下雨的窗里面 想想挽着你的脸 一个人的夜太孤单 特别的日子特别想念 平地大的屋檐 山东起我了 泪寻一窗 叶子 下路 链转 前三浦 三 من Tchau, tchau Uptown Funk You Up Uptown Funk You Up Uptown Funk You Up Uptown Funk You Up Come On O que é isso? Lá, 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 Lá! Uma pessoa que eu soubesse, é uma pessoa que está ficando Um dia muito lindo, um dia muito forte Um dia que está em um lugar Ainda me engança, o meu coração É um dia que está ficando Um dia em um dia Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Don't you be afraid to go, 伸出心臟的枝崖, 将冬去春游来, 分开鲜血如花, 你每次离开家, 带着远方的牵挂, 把城市的繁华, 带出了鸳鸦。 Don't you be afraid to go, 怕生长在悬崖, 在最高的山頂, 在停的街回答, 没什么好害怕, 孩子放心去飞吧, 在你的身后, 有个藏医的家。 大师的竹花会散。 大师的竹花會叱咱 meny 大师的竹花枝叱咱 大师的竹花。 国路irdird Ini Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.